Então quando eu cheguei pro João e falei que tinha uma dor no joelho pra remar, ou seja, pra eu me deslocar andando de skate, ele falou, opa cara, vamos fazer uma avaliação biomecânica da tua remada. O Rodrigo veio me procurar pra gente avaliar o gesto dele e tentar entender o que que tava acontecendo, o que que poderia justificar esse desconforto anterior no joelho dele. Então pra avaliação biomecânica a gente filma um pouquinho o padrão de movimento, a gente vem com a pessoa, entendemos as queixas, a gente vai tentar ao máximo mimetizar, simular um pouquinho da tarefa que ela vai vir a executar dentro do ambiente que a gente tiver à disposição. Entendendo um pouco da demanda, entendendo um pouco do contexto, a gente tenta se aproximar, filma isso em diferentes vistas pra gente conseguir entender dentro do padrão fases dele que possam justificar as sobrecargas e como elas estão acontecendo. Então a avaliação biomecânica aqui na Care Club é uma das formas da gente fazer uma avaliação no paciente e detectar uma causa mecânica pra assim a gente, além de outros componentes psicológicos, estruturais, a gente também ter esse plus da mecânica dentro da funcionalidade do paciente e assim a gente ser mais assertivo. Então a primeira coisa que a gente fez nessa avaliação foi tentar entender um pouquinho dessa história, dos momentos que ele tinha maior desconforto. Conversando um pouquinho com ele, a gente chegou em alguns pontos específicos, sendo os principais. Ele vinha de uma recepção, então tinha que afundar um pouquinho, caindo em cima do skate, ou em tarefas de longa duração como a própria remada. No caso dele, o que ficava um pouquinho mais aparente, era não só pensar no joelho, mas como todo o corpo dele estava executando isso. Principalmente quanto a essa parte de cima aqui, pelve e tronco se posicionava, em relação ao resto do membro inferior. Gerando um trabalho um pouquinho maior na articulação, já que ficava muito reto, com pouca utilização aqui do quadril e pouca inclinação à frente. Então a gente pensou que, embora a atuação fosse ser um pouco diversa, esse seria o foco principal para a gente atuar. A gente fez a análise da biomecânica, eu entendi o porquê que meu joelho doía enquanto eu fazia esse movimento, e foi neste momento que a gente traçou um plano de ação, do que a gente precisaria para, além de corrigir outras questões, não somente musculares, estruturais, nutricionais, a gente conseguir alterar dentro da minha personalidade, dentro da minha característica, a minha remada, para que assim eu conseguisse fazer um movimento menos danoso para as minhas articulações. Depois disso, indo já para o tratamento, a gente dividiu ele ali durante as sessões e algumas partes. Então tinha tanto um controle ali do quadro de dor, mas a maior parte ativo, exercícios, uma parte desses exercícios para colocar carga para a musculatura, tanto da coxa como um todo, quanto dessa região mais lateral do quadril, para promover um pouquinho de força, estabilização, e depois trabalhando o tronco também, isolando primeiro em teléfonas mais simples, a gente conseguir fazer com que ele inclinasse um pouquinho mais, ainda assim se mantendo firme, e depois, pouco a pouco, colocando isso em tarefas mais funcionais, que se assemelhassem a um skate. Indo para tarefas de uma base um pouquinho mais estreita, depois com alguma imprevisibilidade, afundando, subindo um pouquinho, e depois tentando ao máximo voltar para o contexto, que é colocando ele dentro do dia a dia, voltando a andar de skate. E aí o tratamento do Rodrigo foi evoluindo de uma forma que ele fosse dependendo menos da gente, e cada vez pudesse gastar mais esse tempo com outras tarefas, como a andar de skate. A gente não tirou ele da tarefa momento algum, mas a gente entendeu que o volume poderia ir aumentando de pouco em pouco, enquanto o volume da fisioterapia foi diminuindo. E aí ele foi de alta, já sem queixas, e com o volume de skate igual ele tinha anteriormente. Então é isso, galera, essa foi a introdução de como foi a fisioterapia envolvida, direcionada para o skate, para vocês saberem um pouquinho mais, acompanhando para a gente dar continuidade. Valeu? Já era. E hoje eu vim aqui representando a nutrição para poder falar para vocês a respeito do skate e a nutrição, e também como foi essa integração da nutrição para o Rodrigo, que é praticante de skate. Obrigado. Obrigado.